Nós vamos neste vídeo pegar, então, na construção daquele formulário que fizemos no vídeo anterior para a recuperação da password ou da senha, como lhe queiram chamar, e vamos começar a fazer a construção inicial da lógica de programação que irá permitir fazer esta recuperação. Não ficará concluída ainda neste vídeo, ainda irá demorar mais dois ou três vídeos, mas eu quero que vocês percebam, de facto, quais são as implicações que a criação de um sistema desses envolve. Vamos, então, fazer toda a lógica do código que nos vai permitir recuperar a senha. A única circunstância que nós não iremos fazer ainda neste vídeo é o envio do e-mail. Iremos reservar isso para o próximo vídeo ou, eventualmente, para os próximos dois vídeos. Neste vídeo aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos simular o envio do e-mail, vamos lá deixar ficar apenas uma indicação, vamos apresentar a nova password aqui no nosso browser, algo que não irá acontecer, porque essa password irá ser, então, enviada dentro da mensagem que vai para a caixa de correio eletrónico do utilizador que contém esse endereço de e-mail. Portanto, o que é suposto acontecer aqui é o seguinte. Quando nós entrarmos na nossa aplicação, neste caso, no back-end da nossa aplicação, vai aparecer, por defeito, aqui o quadro do login. Se o utilizador se esqueceu da sua password, ele vai poder recuperar a sua password. Como na sua conta de utilizador está associado um endereço de correio eletrónico, que é dele próprio, o que vai acontecer agora aqui no sistema é que nós vamos colocar aqui um endereço de correio eletrónico e, quando clicarmos em recuperar, o sistema vai fazer várias coisas. Primeiro, vai procurar na base de dados se existe alguma conta de utilizador com este endereço de e-mail. Caso não exista, obviamente, vai aparecer aqui uma informação a dizer que não foi encontrada nenhuma conta de utilizador com essa conta de correio eletrónico, ou de e-mail, mas caso exista, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reformular a password, vai ter que criar uma password alternativa, vai ter que encriptá-la, vai ter que guardá-la dentro da base de dados e vai ter que enviar um e-mail para o utilizador e dizer, atenção, na próxima vez que quiser entrar no seu e-mail, ou melhor, na sua conta de utilizador, você tem que utilizar esta nova senha. Então, vamos aqui regressar ao nosso quadro. Ora bom, vamos aqui deixar ficar tudo isto e eu agora vou aqui criar novamente este mecanismo. Erro é igual a false e mensagem é igual a rigorosamente nada. Eu vou utilizar muitas vezes este tipo de estrutura, porquê? Porque ela depois vai poder ser utilizada para definir se existe ou não um erro, neste caso um erro, por exemplo, e na existência do e-mail na tabela dos utilizadores e poder definir uma mensagem. Quando eu chego aqui à apresentação do meu layout, neste caso do meu template, da minha parte do HTML, eu posso controlar, através do erro, da existência de erro ou não, eu posso controlar o aparecimento de mensagens, por exemplo. É isto que nós podemos aqui fazer. Mas vamos ver se é necessário ou não. Eu coloquei aqui apenas para chamar a atenção para este aspecto. Bom, o que nós vamos fazer aqui em primeiro lugar é verificar se existe um post. E neste caso significa verificar se foi feito um post do formulário. Então, if server request method for igual a post, então o que é que vai acontecer? Bom, ele aqui, ao verificar que foi feito um post, ele vai então tratar de fazer as comunicações com a base de dados e fazer todas as verificações. Nós temos que alterar aqui qualquer coisa no nosso formulário, porque aqui temos text utilizador, vamos colocar text e-mail. É o nome, então, da nossa caixa de texto de e-mail. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, o text e-mail é igual a get, ou neste caso post, perdão, text e-mail. Desta forma vamos ter aqui, então, o texto do e-mail que foi colocado. É mais fácil utilizá-lo assim. Então o que é que nós vamos fazer agora? Criar o objeto da base de dados, ok? Do gestor, portanto, temos aqui o gestor, vai ser igual a new clgestor bd. Mas depois, eventualmente, num outro vídeo, irei mostrar como é que nós podemos ter aqui algum intelligence nisto. Quando estamos a criar clgestor bd, ele já está a completar isso, ok? Mas ficará para o outro vídeo. Bom, vamos aqui, então, agora colocar o seguinte, parâmetros. Ora, neste caso nós vamos ter um único parâmetro, que é o texto que nós colocámos ali no e-mail. Então vamos ter aqui parâmetros, é igual. E nunca, não alterem aqui este termo, porquê? Porque pode gerar alguma confusão. Vamos imaginar a circunstância em que vocês vão utilizar, de facto, este mecanismo várias vezes. E umas vezes utilizam apenas parâmetro, depois utilizam parâmetros. Eu aconselho a que vocês usem sempre o termo parâmetros, ou parâmetros, ok? Sempre no plural. Não é nenhuma convenção, mas, de facto, vocês devem fazê-lo. E depois também devem colocá-los em várias linhas, porque, de facto, nós podemos depois vir aqui copiar código. Quem sabe? Neste caso não o iremos fazer, mas vamos colocar aqui e-mail. E, ok, eu aqui fui para baixo, carreguei na tecla errada. Vamos colocar aqui isto igual a quê? Ao texte-mail. Então, o que é suposto agora acontecer é pesquisar na BD para verificar se existe conta de utilizador com este e-mail. E é isso que nós vamos fazer agora. executar dados igual a gestor, executar, neste caso vamos ter que colocar aqui execute query, executar uma pesquisa, que vai devolver resultados. E qual vai ser essa pesquisa? Bom, essa pesquisa vai ter o seguinte código. select asterisco, selecionar tudo, from utilizadores, where, e-mail, igual a e-mail. Ora, vamos verificar aqui o que é que nós temos aqui na nossa base de dados, ok? Vamos entrar aqui. E, no quadro dos utilizadores, nós temos, de facto, aqui uma coluna chamada e-mail. Eu coloquei aqui um e-mail que, na realidade, não existe. Por agora, não é importante que ele exista. Porquê? Porque nós ainda não vamos enviar o e-mail. Mas depois, nos futuros vídeos, ou nos próximos vídeos, onde nós vamos, então, criar o mecanismo de envio do e-mail, nós vamos ter que colocar aqui uma conta de e-mail que exista. Se calhar vamos criar aqui uma conta de e-mail propositadamente para este projeto, ok? Que é mais fácil para nós podermos utilizar. Eventualmente, todos, até depois, a poderão utilizar, porque ela só será utilizada exatamente para isto. Ora, bom, o que nós vamos, então, agora verificar aqui é o seguinte. Procuramos se existe, na tabela dos utilizadores, alguma conta de correio eletrónico, ou num e-mail, com este e-mail. Ora, obviamente que nós vamos ter que dizer aqui que são utilizados estes parâmetros, ok? Vamos aqui colocar o ponto e vírgula e, portanto, a pergunta está feita. Nós poderíamos, inclusive, é colocar aqui que, uma vez que se trata de uma query relativamente pequena, temos aqui estes dados. Ora, vamos, então, verificar se foi encontrado e-mail. Ora, se foi encontrado um e-mail, eu vou colocar aqui essa informação. Ou, se não foi encontrado, eu vou já definir aqui o erro, ok? Será melhor assim. Então, vamos fazer o seguinte. Se o count de dados for igual a zero, ora, o que é que aconteceu aqui? Se o count de dados for igual a zero, significa que desta query não resultou qualquer identificação de um utilizador com aquele e-mail. Então, significa que o e-mail não foi encontrado na base de dados. Então, vamos ter aqui o erro igual a true. E já agora vamos definir a mensagem. A mensagem será igual a que não foi encontrado ou não foi encontrada conta de utilizador com esse e-mail, ok? Vocês podem colocar o texto que bem entenderem. Ora, o que é que nós vamos poder fazer já aqui? É que vamos condicionar aqui a apresentação daquela mensagem. No caso de ser o erro igual a true, a mensagem vai aparecer. Vai aparecer, por exemplo, dentro de uma caixa de alerta, ok? Então, nós vamos colocar aqui na row. Nós temos aqui o container fluid. Nós vamos fazer aqui, eventualmente, vamos colocar aqui ou até fora do container fluid. Podemos colocar aqui fora do container fluid. Vamos colocar aqui o seguinte. PHP. E vamos fechar assim. E nós vamos copiar isto. Vamos colocar ali. Vamos colocar aqui if erro. Isto é, se existe um erro, aqui vamos colocar and if, ok? E agora vamos criar aqui, então, um div, cuja classe lá será um alerta. Um alerta danger, ok? Então vamos colocar aqui alert. Ok, vamos colocar assim. Ponto alert. Ponto alert. Traço danger. E pressionar o tail. E temos automaticamente o nosso div criado, ok? Vamos colocar aqui também o text center. E o que vamos fazer aqui dentro do div é simplesmente colocar cá o texto da mensagem. Eu vou colocar aqui um p, barra p. O texto vai aparecer centrado. Agora vamos ter que colocar aqui php. Puxar. Colocar aqui echo mensagem. Ok? Portanto, a mensagem irá aparecer se existir o erro. Se não existir o erro, não aparece a mensagem, mas em qualquer uma das circunstâncias o formulário irá continuar a aparecer. Porquê? Porque se acontecer um erro, nós, obviamente, vamos ter que deixar que o utilizador tente novamente, ok? Muito bem. Vamos, então, ver aqui o seguinte. No caso de não haver erro, e, portanto, o que é que isto significa? Foi encontrada conta de utilizador com o e-mail indicado, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Else, ok? Porque ainda vem de lá de cima, ok? Ainda vem aqui desta estrutura if, else. E agora o que nós vamos fazer aqui dentro é recuperar a password. Ok? Vamos simplesmente fazer aqui assim, echo, ok? Certo? E este ok vai aparecer quando nós acertarmos no e-mail, mas vai continuar a aparecer o formulário. Depois iremos controlar isso também, ok? Então vamos verificar aqui se o nosso sistema está a funcionar. Para isso vamos também ver aqui que se chama admin.test.com. Vamos aqui fazer cancelar, entrar aqui no login, não, ok? Não recuperar a senha. Vamos colocar aqui o endereço de e-mail que não existe. Já verificámos no vídeo anterior que se eu colocar o endereço de e-mail inválido, ele vai automaticamente controlar isso. Mas vamos colocar aqui o aa.test.com. Ora, este e-mail não existe. Vamos fazer aqui recuperar e cá está. Não foi encontrada a conta do utilizador com esse e-mail. Portanto, temos aqui esta mensagem. Vocês se repararem aqui, nós temos aqui uma margem superior embaixo do que em cima. E porquê? Porque estamos a utilizar um parágrafo. Então nós podemos rapidamente compor isso, removendo simplesmente aqui a tag do parágrafo, ok? Porque vai ser apenas colocado um texto naquela mensagem ali assim. Se fizermos agora aqui um refresh, ele vai nos perguntar se queremos submeter o mesmo valor. Vamos submeter e agora já aparece aqui a mensagem correta com a formatação correta, ok? Então vamos colocar aqui teste, arroba, ok, não era teste, é admin, arroba, teste, ponto com, será? Ok. Reparem que aparece ali o ok. Portanto, já estamos a verificar que de facto foi detectada a existência desta conta do utilizador na nossa base de dados. Bom, nós já vamos relativamente avançados neste vídeo. Então o que vamos fazer é o seguinte, no próximo vídeo nós vamos criar aqui um mecanismo interessante. Porquê? Vamos ter que controlar de alguma forma o facto de nós termos com sucesso encontrado uma conta do utilizador. E por conseguido vamos ter que criar aqui um trigger, um mecanismo que impeça que depois este formulário seja apresentado e seja em sua substituição. Então, apresentado um outro pequeno quadro, ok, podemos aproveitar esta estrutura, a indicar que foi enviado um e-mail com a nova senha para o endereço XPTO. Neste caso seria admin, arroba, teste, ponto com, ok? É isso que nós iremos fazer no próximo vídeo, mas iremos fazer mais do que isso. Porquê? Porque nós vamos ter que fazer uma nova senha, vamos ter que gerar uma nova senha. Então eu vou-vos mostrar aqui como é que nós podemos criar rapidamente uma função que iremos colocar aqui dentro do INC, ok, na parte das funções, onde nós vamos criar aqui uma função que rapidamente cria de forma aleatória um conjunto de caracteres que depois poderão servir de senha randómica, ok? Que será a senha que será colocada na nossa base de dados de forma encriptada. Que será a senha que será colocada na nossa base de dados de forma encriptada. E aí E aí E aí